Fala galera, seguinte, promoção imperdível do método B-Way do professor Jonas Bressan De 12 vezes de 59,70 por 12 de 39,70 Eu não sei até quando vai essa promoção, então não perca esta oportunidade O curso do professor Jonas Bressan, o método B-Way, hoje é o curso de inglês mais vendido da internet Recentemente ele recebeu um prêmio da plataforma Eduz São 200 reais de desconto Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já adquire e se programe para fazer o curso E não perder esta oportunidade De 12 de 59,70 por 12 de 39,70 São 200 reais de desconto O link está aqui na descrição, valeu galera Grande momento, Linha de Geek na área E aí galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre os indicados ao M Parece que a gente vai ter uma competição bem interessante aí Entre duas séries, Succession e É Sobre Of Us Quem achou que a gente não ia mais falar sobre isso, né? Ai cara, eu estava com saudade de falar sobre Tlouxa Bom, é assim galera, eu não assisti Succession, para falar a verdade, eu comecei a assistir por causa do André Tá? E estou no segundo episódio da primeira temporada, mas eu estou gostando, tá? O André já assistiu tudo E eu quero também convidá-los Ah, porque eu tenho certeza que a nossa audiência é muito embaçada Com certeza aí, muitos de vocês já viram muitas séries que estão aqui Então, eu quero a opinião de vocês A gente vai falar os indicados E aí vocês colocam a opinião de vocês sobre os indicados Porque por mais que a gente, obviamente, não tenha assistido tudo É legal a gente passar a informação e dividir isso com vocês Mas eu adianto o seguinte The Last of Us e Succession são as que tem mais indicações É bom, eu vou torcer para Succession em tudo, né? Mas provavelmente por conta de algumas forças externas Acredito que o Last of Us vai morder alguma premiação Mas o Succession é uma série muito, muito melhor do que o Last of Us São bem... estilos diferentes Estilos bem diferentes Mas o Succession é uma baita de uma série Vamos ver quem são os outros que estão concorrendo Então é o seguinte, pessoal Primeiro se inscreve aqui no canal para ficar legal Dá um CCC, curte, comenta e compartilha Temos a Loja da Linhagem Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com Se torne um membro aqui da Linhagem, R$4,99 E também aquele recado para você que precisa fazer uma renda extra Porque só o seu salário não está segurando o seu orçamento mensal A gente vai apresentar para você o Tom Dimas Que é um parceiro aqui da Linhagem O Tom Dimas desenvolveu inúmeros métodos Para que você faça dinheiro na internet Não é falcatrua, não é pirâmide Não tem fórmula mágica Você precisa estudar e aplicar os métodos que ele desenvolveu Imagina só hoje você ganhar R$2, R$3, R$4 mil em casa 100% online Tom Dimas hoje tem mais de 200 mil alunos E a gente no primeiro comentário fixado vai deixar o WhatsApp dele Se você se interessar, se fizer sentido para você Você chama o Tom Dimas no WhatsApp Ele vai te liberar um mini curso gratuito Você assiste, se fizer sentido para você Você segue o método do Tom Dimas Vamos lá galera A cerimônia de premiação do Emmy 2023 está marcada para 18 de setembro No entanto, diante da greve de roteiristas e atores de Hollywood Pode ser que tenham uma paralisação E a festa seja adiada para novembro ou para 2024 Mas enfim, os indicados permanecem Então, melhor série dramática Under Better Call Saul Que é o spin-off do Breaking Bad The Crown Casa do Dragão The Last of Us Succession The White Lotus Yellow Jackets Succession né Eu não vi nenhum Succession e The Last of Us né Mas, vocês coloquem aí Quem vocês acham que pode Melhor série cômica About Elementary Barry The Bear Judy Duty A Maravilhosa Senhora Maisel Only Murders in the Build Ted Lasso E Vandinha Já vão Vandinha Indicada aí Em melhor série cômica Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí Melhor série limitada ou antológica Treta Dummer Daisy Jones and the Six A Nova Vida de Toby E Obi-Wan Kenobi Melhor telefilme Dolly Paratons Mountain Magic Christmas Orgulho e Sedução Abracadabra 2 Olha quem apareceu aí Prey Da Naru Weird The All Jankovic Story Melhor ator em série dramática Jeffrey Bridges Por The Old Man Brian Cox Por Succession Kieran Culkin Por Succession Bobby Onderick Por Better Call Saul Pedro Pascal The Last of Us E Jeremy Strong Por Succession Nós temos aqui Três atores De Succession Indicados Hein André E aí Vai ficar com o irmãozinho do Macaulay Só pra ser saldoço Cara Ele é Só pra ser Coletivista Ele é fantástico Ele é Esse personagem O ator Ele é muito bom Claro A gente não tem Não viu os dos outros Mas essa é a licença Aqui do canal A gente opina Sobre o que a gente viu Isso O Pedro Pascal Ele não faz um mau trabalho Ninguém A gente sabe separar muito bem A própria Bela Ramsey Não é ruim Não Não é ruim Isso é feia Mas assim Aqui Eu acho que o Succession Ele entrega uma carga Muito maior E um E um trabalho Muito mais bem feito Que o Last of Us Por isso que Praticamente tudo Colocaria Mas eu gostei muito A atuação do Kieran Culkin É Tá no DNA da família Ele é muito Mas muito bom Melhor atriz em série dramática Aí vem Sharon Horgan Por Bad Sisters Melanie Linskay Por Yellow Jackets Elizabeth Moss Por The Handmaid's Tale Bela Ramsey The Last of Us Kitty Russell Por A Diplomata E Sarah Snok Por Succession A Sarah é Ela faz a Sheev No Succession Uma excelente atriz Cara Excelente atriz Eu sou suspeito Eu sou fã de Succession Não vi muitos aqui Muitas obras Mas como o objetivo É passar pra vocês Os indicados A gente vai dar Um pitaquinho Do que a gente assistiu Mas ela como Sheev É Dá um banho Não, olha só que interessante Melhor ator coadjuvante Em série dramática Novamente a gente tem Três indicações De Succession Tem o Alexander Skarsgård Que está sendo cotado Pra ser o Lex Luthor Tem o Alan Hook Tem o Matthew McFadden E tem também O Nicholas Brown Não, são quatro atores Indicados Pra Succession É um negócio incrível E assim galera Se você não assistiu Succession Procura É muito boa A série É muito boa Porque nesse A gente está acostumado A ver Aqui nessas premiações Sempre aquele pedágio Mas no caso aqui É extremamente meritocrático Porque a turma De Succession É muito Mas muito boa E só pra eu resumir Pra você Não sei se eu assisto É assim É um cara muito poderoso O pai É o Logan Roy Ele tem um Praticamente um império E ele está pra morrer E são três filhos Que querem a cadeira Do CEO do pai Então é muito Mas muito interessante É assim galera A gente não vai falar Todas as indicações aqui Basicamente Porque uma A gente não assistiu Todas essas obras Mas teve o Dummer O André assistiu Você assistiu o Dummer Não Não assistiu o Dummer O Dummer tem Bastante indicações The Last of Us Bastante indicações E o Succession Tem 27 indicações É muita indicação E provavelmente Vai ser o campeão da noite Porque a série É muito boa É muito difícil Hoje Você ter aí Muita indicação E também tem um outro detalhe Succession Já acabou The Last of Us Talvez tenha Segunda temporada Eu acho que assim O Succession Ele termina Ele foi finalizado Mas depois de tudo isso De indicação Provavelmente Pra continuar é fácil Pra continuar o Succession Não é muito Não precisa ser muito Não tem efeito especial Não É atuação mesmo O negócio é É ator e atriz Na veia E por isso que ele Tá sendo indicado Com essa festa de indicação Se mordiscar aí Bastante prêmio A quinta temporada Os caras vão confirmar Não é muito difícil De continuar Faz o seguinte galera Coloca aí nos comentários Quem vocês acham Que leva Quem vai ter o destaque Principal aí No M 2023 Vamos ver se vai ter Esse ano Ou se vão jogar Pro ano que vem Muito obrigado A todos que chegaram até aqui Dá um triple C Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo